Jovem Pan na Europa, direto de Londres, Ulisses Neto. Por imagens, para você que nos acompanha pela internet também, a Jovem Pan é o rádio com imagem, direto para Londres. Bom dia, Ulisses Neto. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã, 1h39 da tarde aqui em Londres. Antes de falar sobre o terrorismo mais uma vez, que é a rotina aqui na Europa, eu só queria citar que foi divulgado agora há pouco pelo órgão, que é o equivalente ao IBGE britânico, que a imigração despencou no país desde o voto pelo Brexit. Então, o primeiro resultado efetivo, sem ser da economia, que a gente já fala sempre aqui sobre os impactos que a economia britânica tem sofrido nos últimos meses, mas na questão da imigração, esse é o primeiro impacto mais forte desde o referendo pela separação da União Europeia. E os números mostram que o total de imigrantes europeus chegando aqui no Reino Unido despencou para menos da metade do que era antes do voto. Então, já é um resultado que até preocupa os empresários britânicos, porque aqui na Europa, aqui na Grã-Bretanha, melhor dizendo, principalmente em Londres, o setor de serviços é dominado por imigrantes que vêm da União Europeia e que têm a facilidade para conseguir emprego por aqui. Então, essa é uma outra perspectiva de impacto que o Brexit traz para os empresários britânicos. Falando sobre o terrorismo, na Europa já está mudando muito a vida, como a gente sempre discute. Aquela tranquilidade das ruas já está filhando coisa do passado, infelizmente, porque agora todo mundo anda sempre de olho com a possibilidade de um novo atentado. E lá na Holanda, por exemplo, ontem um show foi cancelado por causa de uma possível ameaça de ataque. O show da banda americana Alalás, em Rotterdam, que fica bem perto da capital, Amsterdã, foi cancelado depois de uma ameaça terrorista descoberta pelos serviços de inteligência da Espanha. Na verdade, esse episódio ainda não está muito claro se de fato se tratava de um terrorista ou não, mas a questão é que o serviço de inteligência da Espanha identificou uma possível ameaça, passou essa informação para o serviço de inteligência da Holanda e por lá a polícia achou por bem cancelar esse show. Os músicos já estavam na casa de espetáculo, vários fãs também já estavam por lá e a casa teve que ser esvaziada por medida de segurança. E a polícia da Holanda acabou prendendo um homem que estava em um veículo utilitário, uma dessas peruas de entrega, na região dessa casa de espetáculos e dentro dessa perua foram encontrados botijões de gás. Então, o caso ainda está sendo analisado pelas autoridades da Holanda, mas é mais uma ameaça aqui na Europa, que foi tratada com muita delicadeza pelos serviços de segurança holandeses. estão apurando nesse momento, investigando e tentando tirar informações desse homem que foi preso. Ele é um cidadão espanhol, tem 22 anos de idade e lá na Espanha as autoridades dizem que não existe uma relação direta com os ataques da Cataluña que foram realizados na semana passada, Thiago. Ok, Ulisses, bom trabalho e até amanhã aqui no Jornal da Manhã. Até amanhã, bom dia a todos.